A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, por favor... Ora... Muito bem, Miguel. Normalmente era o Miguel que estava nesta posição de fazer perguntas difíceis. Agora a coisa vai inverter-se ligeiramente. Para isso, conto aqui com o nosso Carlos Pereira. Olá, Carlos. Bem-vindo, bem-vindo. Uma salva de palmas, Carlos Pereira. Queres começar, Carlos, por favor? Pode ser. Miguel, como está? Tudo bem? Posso tratá-lo por tu? Por favor, pode. Há bocado estava a ouvir-lo falar e o Miguel disse que não mordia, só beijava. Posso lhe perguntar quem é que foi a última pessoa que beijou? Não. Miguel Souza Tavares, um gênio da lâmpada, diz-lhe que pode recuperar o dinheiro que perdeu no BES, mas o Futebol Clube do Porto nunca mais é... não perdeu um testão no BES. A alternativa era o Futebol Clube do Porto nunca mais ser campeão. Não perdeu um testão no BES. Não se aplica. Muito bem. Então, passamos já à próxima pergunta. Depois daquele debate, célebre debate sobre redes sociais com a Rita Pereira, foi espreitar o Instagram de Rita Pereira? Não, porque eu não sei como é que se espreita o meu Instagram. Vai, Carlos. Miguel, foi a concessão do seu despertador? Fosse uma criança a chorar ou o Cavaco Silva a cantar o Faduns? Ah, pá, uma criança a chorar histérica, fecha-feira. Miguel, é editor do Jornal das Oito à segunda-feira? Fui, já não sou. Se lhe pedissem para entrevistar a Cristina Ferreira no Jornal das Oito quando ela foi para a TVI, falo-ia? Sim. Sim, mas do ponto de vista jornalístico. Exitou um bocado. Miguel, já alguma vez leu um livro do José Rodrigues dos Santos? De quem? De José Rodrigues dos Santos. Até ao fim, não. Porquê? Porque três quartos dos livros que leio não chega ao fim. Ah, não é nada pessoal? Não. Muito bem. Miguel, a que político português não compraria um carro usado? Se a pergunta fosse ao contrário, era mais fácil de responder. A qual é que eu compraria um carro usado? Então, vou reformular. A que político português comprava um carro usado? Talvez ao Marcelo. Muito bem. Miguel, achei que ter debatido com o André Ventura em direto sobre o caso de Marega. Ajudou o líder do Chega a conquistar votos? Não. Não? Pronto. Miguel, preferia passar 15 dias em confinamento com o juiz Carlos Alexandre ou com o André Silva do PAN? Vai ter que escolher. Com o André Silva, porque ia lhe explicar algumas coisas sobre a natureza que ele não sabe. Agora imaginei-vos aos dois no campo. Alegre-me a passear. É uma bela imagem. Já sabem quem é que vai votar nas próximas eleições? Nas presidenciais? Não. Não sabe. O Miguel já foi processado por algumas pessoas. No Natal, pede à família para lhe oferecerem cheques brinde de escritórios de advogados? Olha, eu fui processado muito poucas vezes e só fui condenado uma vez. Em circunstâncias incríveis, péssimas para os juízes que me condenaram. E, portanto, não tenho más experiências do tribunal. Pelo contrário. Muito bem. Então podem ser meias na mesma, no Natal. Muito bem. Miguel, imagina que lhe davam esta opção, que era o seu filho que tornava-se do Futebol Clube de Porto como pai, mas, em contrapartida, ele tinha que participar no Big Bar pelo menos duas semanas. Não, não, não. Queria que o filho continuasse? Não, continuasse bem-fiquista. O Miguel também fez uma perninha na série Equador, baseada no seu best-seller. Fazia de Conde de Mafra, certo? Ficou com o bichinho da representação? Podia ter acabado a fazer de, sei lá, de diretor do Colégio da Barra, numa temporada dos Morangos com Açúcar? Eu não havia os Morangos com Açúcar. Mas, não, eu fui convidado várias vezes para fazer representação, mas nunca achei suficientemente interessante para me tentar. Foi convidado várias vezes? Foi. Para que papéis, como por exemplo? Para quê? Desculpe. Para que papéis? Para que tipo de papéis? Olha, para o Delfim, por exemplo. Ok. Para o papel principal. Para um filme qualquer do Joaquim... Leitão? Sim. Ok. Era o Call Girl? Esse é do António Pedro. Não. Esse não é do Joaquim Leitão. Ora, muito bem. Vamos terminar, Carlos. Escolha aí uma muito boa para o final. Pode ser. Parece-me uma ultimamente. Miguel César Tavares, diga-me o seguinte. Se um dia o Bruno Carvalho se tornasse de um agente do Futebol Clube do Porto, deixava de ser sócio? Ah, eu já deixei de ser sócio quando o Futebol Clube do Porto me pôs um processo. Mas se o Bruno Carvalho se tornasse presidente do Futebol Clube do Porto, eu tornava-me benfiquista. Foi a pessoa no ar, a Miguel Souza Tavares. Uma salva de palmas. Muito obrigada, Carlos. Vamos a isto, Miguel. Muito obrigada.